Olá pessoal, estamos aqui com mais uma demo, dessa vez é Dungeons of Hintenburg, ou Heidenburg, não sei. É um joguinho que eu já estava querendo testar há algum tempo, por causa da estética dele, achei interessante. Parece que é metade... Simulator, né? Falar com as pessoas. E metade Dungeon Crawler. Fala com um café da manhã tranquilo de férias, me precisa apenas um pãozinho amanteigado. Tem português! Então me conta, quando está de férias você é do tipo que deixa as coisas na mala ou coloca nas gavetas do quarto? Depende de tanto tempo que eu vou ficar. Se for apenas alguns dias eu não desfaço as malas, dá muito trabalho. Veja, eu sempre desfaço tudo, mesmo que seja apenas um dia. Tá doida? Não. Se eu estiver em algum lugar eu estarei lá integralmente, não fico com um pé em cada canoa. Falando nisso, amei as botas dela. Amei, amei. Então, vamos falar das masmorras. Alguma ideia de onde você vai hoje? Acho que só tem uma opção, né, meu velho? Eu estou no dia 7 e tenho 5 masmorras concluídas na demo. Ó, esse aqui ó, mina abandonada foi concluída. Meu nível de ataque e meu nível de defesa estão 3. Oficina de vagonetes já foi concluída. Não iniciada... Acho que a única opção é essa, né? Como está aí? Hum, é de inverno. Interessante. Dia 7, meio-dia. Tem como acelerar. Desculpa, gente. Eu não me dou muito bem com um troço lento. O que que seria HBs? Tem como fazer uma viagem rápida. Ok. Salvar o jogo. Sempre bom. Opa, o inventário. Eu tenho uma espada Wave Striker 3.0. Um colete Thinkwear 3.0. Depois, atores Leitech X3. Calça Spellbar 200. E essas são as coisas que eu tenho. Isso! Olha! Corre rodopiano pelo campo de batalha. E tem um consalto destruidor. Tem um chute metoro. Acho que vou deixar esses dois. Aguleto. Acho que vou ter varal. Correios. Ou não. Volta. Outros. Encantamentos. Itens de história. Presente. Eu acho que eu posso dar os presentes para as pessoas. Nossa, eu tenho 92 vezes. Que isso. Que bonitinho. Um monte de carimbo. Vamos lá, né? Vamos lá. Usar. Ah, HPs é para você comp... É a... Currency, né? O quanto de dinheiro você tem. O que é isso? Parte de monstro. Somente em combate. Olha. O X dá para bater. Brilha das Escalactites. A8. João. Tô te falar. Tô gostando do... De como é... Só não sei como pula. Isso aqui dá. Porrada seca, porrada pequena. Tem como dar rolamento. Só tem três. Mas parece que não tem pulo Oi tio, como é que vai? Essa é a primeira visita Você precisa desenvolver suas habilidades mágicas Esses trilhos não adiantarão de nada Qual foi? Então vamos cair na borrada aqui Ataque leve e ataque pesado Ataques pesados exigem mais emprego e precisão Mas causam muito mais dano e podem causar mais... Ai que... Que vá É, eu tô achando ela meio lenta Na hora de bater Ela é um pouco mais lenta do que eu achei que ela poderia ser Encontrar as trabalhos de proto-monstros Acerte-as com a espada ou alguma habilidade mágica Ligar um pouco de PV e MP Lixo recuperável Mantenha pressionado o botão de conduto de ataque E pressione o botão de espaço à respectiva Os condutos de ataque Precisam ser recarregados depois de serem acionados Então use com a sabedoria Conduto de ataque? Oh meu deus do céu O que é isso? Ah, dá um carregamento de conduto de ataque E tô adorando a estética Eu lembro que eu vi a primeira vez o trailer E achei estranho Agora eles aperfeiçoaram um pouco mais a... A iluminação Ficou melhor Porque eu tenho um problema, por exemplo De discernir Algumas coisas, né? Principalmente que dependendo quando a estética é muito Muito diferente Muito, muito diferente Eu não consigo discernir coisas do cenário Ok Achei meio travado, mas... Salvando o jogo Isso nunca é bom O que é o que? Uma pijão de corrida? É assim, não tem nada, realmente É uma pijão de corrida Vou falar, eu tô com a estética Perth, peat, snicks Blood, stink Saúde Ah, pra você também, minha amiga Te desejo de saúde também Pijão de corrida O que é o santuário de habilidade, certo? Me disseram que eu conseguiria gostar de isso por aqui Ah, sim, sim Doutor Kumba O que você está fazendo aqui? Prescrutando o santuário? Pes... O quê? O que é perscrutando? É o que fazemos na ciência quando não temos a mínima ideia do que está acontecendo Todos os monstros aqui tomaram a forma de criaturas mitológicas alpinas? Por isso estou gritando os seus nomes o mais alto que consigo para ver se eu tenho algum resultado Pode me dizer um pouco mais sobre os santuários e o que eles fazem? Eu acho que está alto pra cacete Ah, os santuários são pontos de convergência São como pontos de encontro dos condutos de energia mágica Que faz com que eles... Usam o feitiço das pessoas Cada área de Hittenberg tem feitiços diferentes e eles funcionam apenas onde você os recebeu E como exatamente eu pego os feitiços dessas coisas? Ah, essa parte é bem simples Ele deve se posicionar de 12 a 3 metros de distância do santuário Depois encarem profundamente como se estivesse entrando no abismo Consente-se e pronto É só isso? Só... Já é outro Acho que ganhou uma habilidade de usar aqueles negócios lá Sim, apenas acontece Habilidade principal Pressione o botão de habilidade para invocar a prancha flutuante Solte-o para parar de flutuar com ela Conclua corridas, flutue sobre trilhos e procura a longa distância com essa habilidade Pressione o botão de habilidade para espalhar o raio de luz e solte-o para parar Sete águas longas distantes e solte-os pontos marcos Enfim, sugiro que eu responda a sua habilidade Descrute-as Parece que eu estou muito entendido nessa coisa de magia Quer ir comigo para a masmorra? Ah, céus? Não Meus estudos tão longe seriam suficientes para tentar atravessar uma masmorra Tá Tão demais Bem alto Eu estou no 30 Agora vai Agora melhorou Ué Ok E acho que isso aqui vai testar o RB Ok Interessante Vamos lá Meu Deus Eu estou tentando pegar aqui tudo Eu sou ruim Ah Ah Parece que dá para ter roubado Mas acho que não dá Não dá Não dá Não parece gastar MP Isso é bom Se gastar MP vai ficar bem molado Mano, a quantidade de lixo Fica escrito lixo, lixo, lixo Ai Ai É um bicínico É legal que quando eu pego a prancha eu tenho musiquinha Oh meu Deus Casaco de monstro Choque de monstro Choque de monstro Choque de monstro Meu bem Agora eu posso ter Eu posso Agora eu posso destruir Ah Mas amigo Ah, ela pulou sozinha Tá bom Não tem pulo Não tem pulo Eu acho que eles fizeram sem pulo De propósito Porque deve ter alguns Alguns puzzles Que se você pular Oi E se você pular Fica fácil demais E tem coberto de Cosma E tem coberto de Cosma Menos 50% de atributes Alguém em Hinterbuck pode conseguir limpar Então tem que limpar ele ainda Ah, nossa Ele parece ter Aqui seriam os espaços Ele parece ter atributes melhores Mas eu não vou conseguir mentir agora Aqui ele está com coberto de Cosma Interessante Esse coberto de Cosma É uma Uma forma interessante De colocar Aquele negócio Como é que é o nome? Ah Como se fosse para pessoa Ler Amiga, e agora? Que que eu faço? Parece que está na alta Aqui Do card Deu pra ir pra lá? Pra esquerda. O que aconteceu pra cá? Muito bom. Vou abrir aqui. O que vai ser voltando? O que vai ser voltando? Eu não consigo desligar. Olha que interessante, quando você tá nesse negócio, você não consegue desligar ele. Ou melhor, parar de mim. Você fica pra todo o tempo, mesmo que você tire. Ou seja, isso significa que tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer. Agora, Okwa. Okwa. Muito bom. Eu estou preso. Eu não sei o que fazer. Bom, cortei aqui, cortei ali. Eu deveria conseguir vir aqui, né? Mas como que eu vou conseguir subir ali? Ô, gente. Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda ali. Mentira. Aqueles. Cadê o backseat? Ô tio, como é que eu vou fazer? Eu não consigo. Eu não consigo. Toda vez que eu estou naquele negócio ali, eu não consigo largar. Ele fica pra sempre. Eu tô naquele negócio ali. Voce uma turma! Aquilo ali é para iluminar né, o negócio, tem coisa para cada um Muito bom, já na demo já estou tendo problema Vamos voltar então né, tem como voltar? Não, não tem como, e agora? Com licença Meu Deus, eu estou preso na demo E agora, meu Deus do céu? Ô tio, pelo amor de Deus, me ajuda aí Isso é só para treinar minhas habilidades? Eu não consigo pular ali cara, pelo amor de Deus, me deixa Opa, pera Será que eu não consigo fazer alguma coisa enquanto eu estou aqui nesse troço? Vai lá né, vai aqui Ô mano, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser hein O que que é? Você que é aqui Aqui Aqui, cara Da Aqui E aí E aí E aí Tchau. Oh, my God. Você tem que estar brincando. Não quero falar sobre isso. Não falem comigo. Que isso? Ah, isso aqui é melhor. Defesa mais que eu vou aumentar. Oh, meu Deus. Olá, eu volto. Meu pai popular também. Comprar? Só tem como comprar. Não vou comprar nada agora. Oh, minha filha. Não, volta. Tem coisa aqui. Agora sim. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. na lática glacial e telespérico e já já há peda o que é isso? Por que esse povo está dançando, gente? Pelo amor de Deus! Dez mil? Tá bom! Não vou falar nada não, melhor. Vem pra cá, opa! O maior é o encantamento de espada, olha! Como é que eu boto o encantamento de espada? Não, não vou no telefélix agora não. Oi, tudo bem? Acá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, peraí. Como é que eu consigo chegar lá em cima? Por aqui? Não, não foi suficiente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não sim já estou fazendo isso não 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 mas Ah, então é pra cá Oi Que isso? Mas é rápida Vale isso, é uma masmurra eu acho Mas isso é perfeita pra mim Ah, o tempo avançará Interessante Ou seja, ainda tem mais a masmorra pra eu entrar Meu Deus, que dama gigantesca Olá Olá Odeio, odeio coisas assim Mario Galacty Oi Jesus, como é que eu vou fazer? Vem na mão Meu Deus do céu, socorro Bom, eu não tô perdendo nada não Eu não devo estar Oh meu Deus, muito bom, consegui perder o início Estou consciencional Ah Abreu o olho de novo? Qual foi? Por que você abriu o olho? É um aqui Onde é o outro? Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Têm um aqui 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 Tchau Aqui Um no oi mas não mora de Deus YAY! ENEMIES! Ah! Boho, boho, boho! Ok, vai empatar, né? Achei essa estética desse jogo muito bonita, muito mesmo. Olá! Oh meu Deus, tem que voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Aquele ali tem que ser de frente. Pode voltar, pode voltar. Ah, pega! Venga! Enfrancando... Ah! Oh! Ah! Ok. E... E... Ah! 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 E o que? Cadê? Ah! O que é? Ah! 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 Puzzle! Eee! Onde? 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 Aaaah! Ui! Onde? O? Aaaah! O? 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 Só pra testar uma coisa. Sim, sabia. Mais recuperação de poção. Ok. Go back. Go! Puzzling! Vai! Não há nada. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Vocês fazem o que tiraram? O meu Deus, eu sou o que? Eu sempre estou performando muito errado Eu acho que no combate eu não estou me descendo Por algum motivo o combate ainda é um pouco chique para mim Não me engano Não me engano Estação de estacion Ah 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 Por que? Não, nada? Não, parece que não. Oh! Uau! Vamos! O que é que vamos fazer? Ué! Oh! Noite Não, não! Nunca me senti tão concentrada, como se todo o meu cesto estivesse fazendo o que eu não ia fazer. Isso aí, indiscutível, né? É, sim. Eu vou dar uma volta, já está na hora de ver as coisas aqui. Não se conheço bem. Não se conheço bem. Professor belga pesquisa... ... 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 Opa! Renault, contra-ataque, modo foto, aberto, Thea, baú e tesouro trancado, Thea, Thea é o mais importante. Ana, Marina, Renault, Aissam, Thea, Thea. Ué, só dá pra comprar, pô? Que graça, ué. Hello? 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 É, eu quero, banco trancados. Então, eu quero, banco trancados. Ah, o que é que eu estou ao meu lado? Ah, o que é que eu estou ao meu lado? O que é que eu estou ao meu lado? O que é que eu estou ao meu lado? O que é que eu estou ao meu lado? O que é que eu estou ao meu lado? O que é que eu estou ao meu lado? A luta é um pouquinho confusa ainda, né? Mas eu acho que é pelo fato de também... O sistema de foco e tal, deve ser esse o problema. E o fato dela ser muito lenta. Mas esse coisa de social link, de ai, você tem não sei quantos dias para passar, e ai, no dia tal, fulano faz isso. No dia tal, eu não gosto desse tipo de coisa. Me estressa. Então... Talvez não seja a minha primeira opção, mas quem sabe um dia rogarei, porque eu achei super legalzinho o jogo. Tá? Mas é isso. Até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!